Um projeto de lei aprovado na Câmara pretende coibir a violência do Oeste em condomínios de Londrina, mas já tem gerado preocupação entre os síndicos, porque a responsabilidade de denunciar casos recai sobre eles. O projeto aprovado por unanimidade pelos vereadores, em segunda discussão, pretende obrigar os síndicos ou administradores de condomínios denunciar qualquer situação de violência contra mulheres. O autor da proposta avaliou como uma prevenção para evitar casos graves, que podem resultar em feminicídios. Mas não é só punição, mas a gente quer que a prevenção, que a gente consiga levar essa orientação, porque as pessoas que, principalmente as pessoas violentas, eles possam saber que se ele tentar fazer alguma coisa violenta, ele vai ter alguém que vai denunciar ele. A proposta seguiu para a elaboração da redação final e depois vai para a sanção do prefeito. A denúncia também será obrigatória para casos de violência contra crianças, adolescentes ou idosos. Decisão válida para condomínios residenciais e comerciais, na intenção de pôr fim a um ditado antigo. Sabe quando tem aquele ditado que fala que em briga de marido e mulher não se mete a colher? Pelo contrário, nós temos que começar a perceber quando tem casos de violência que possam causar danos físicos e também danos psicológicos. Acho que é muito importante a gente começar a ficar atento, principalmente nos condomínios e em lugares aglomerados. O Congepê, Conselho de Condomínios da Gleba Paliano, reconheceu a importância do projeto, mas ressaltou que alguns casais brigam e na frente das autoridades negam os fatos. Com isso, os síndicos podem ser processados por difamação ou danos morais pela presença das viaturas. O síndico deve sim tomar providência, contudo, ele deve ser comunicado de forma expressa. Hoje os condomínios têm a plataforma Com21, tem o WhatsApp, tem também o meio de você redigir uma denúncia, mesmo que seja uma denúncia anônima, mas o síndico tem que ter como provar que aquele fato foi levado ao seu conhecimento. Caso sancionada pelo prefeito, a lei ainda obriga que os prédios tenham cartazes informando as pessoas sobre a obrigação da denúncia. Na avaliação do advogado que trabalha há 20 anos com especialidade em condomínios, a lei deveria ser geral, responsabilizando todos pela omissão e não somente o síndico. Responsabilizar o condomínio e o síndico não é correto, porque o síndico pode não ter conhecimento. Mas trazer também a responsabilização para os condôminos que moram no mesmo andar em que a vítima mora, entendeu? Porque o condomínio que mora no mesmo andar, ele sim vai ouvir a agressão, ele pode chamar o síndico e os dois podem testemunhar a agressão da vítima, da criança, da mulher, da criança e também do idoso. O projeto não prevê punições para quem não cumprir a determinação. O vereador ressaltou que seria uma orientação para alertar sobre os casos que acontecem e não chegam ao conhecimento da polícia. Tem que ter sensibilidade e bom senso, né? Nós não podemos também interferir em algumas situações que são simples. Simples que eu digo assim, que são situações de uma alteração de voz, um nervosismo. Se a pessoa quer alterar no limite a mais do que isso, aí sim tem que ser punido com rigor e a autoridade policial pode fazer isso. Obrigado. Obrigado.